Bom dia, desejo boas-vindas à Web Conference Seguros de Saúde e Depois da Pandemia. Esta iniciativa da EcoSeguros tem como objetivo debater o constante crescimento e a crescente importância dos cuidados de saúde portugueses. Vivemos em plena pandemia, Covid-19, e esta está a ser tão profunda que haverá um ano depois dela, para todas as dimensões da vida e com certeza para o centro da saúde e para todos os intervenientes. Não se aplicará a palavra resiliência no sentido de voltar à forma original pré-pandemia. Houve resistência e a pós-pandemia trará provavelmente uma nova realidade que se espera melhor para os doentes e melhor em prevenção de doenças. Os seguros de saúde têm com certeza um papel importante a desempenhar no futuro. A sua importância é incontornável. Vendo aqui alguns dados, o ramo de saúde atingiu em 2020 o valor de prémios emitidos de 950 milhões de euros. Um crescimento de 8,5% em relação a 2019 e já é o ramo não obrigatório mais importante em seguros não-vida. Também já representa cerca de 10% de todos os seguros vendidos em Portugal. Em setembro de 2020 existiam 2.930.000 pessoas seguras em Portugal com seguros de saúde. Destas 1.236.000 eram segurados individuais que pagavam em média 362 euros por ano pelas coberturas. Isto são dados da Associação Portuguesa de Seguradores. Os restantes 1.700.000 eram pessoas seguras em grupo. A média de pessoas por apólice individual é de 1,57, também dados de setembro de 2020. Significa que o custo da apólice será cerca de 45 euros mensais para cada uma das quase 800.000 apólices existentes. 45 euros mensais é um custo significativo para uma família média portuguesa. A pandemia obrigou as seguradoras de saúde a uma aceleração de todos os seus processos digitais e dos processos passíveis de transformação digital. A resposta a sinistros foi inovadora durante a pandemia e principalmente significativa quando a sublutação dos serviços de saúde se juntou ao medo das populações em procurarem cuidados de saúde por implicar deslocações a locais de risco. No entanto, a nível de pagamentos do setor segurador por sinistros no ramo de saúde, manteve-se o nível 2019. Cerca de 638 milhões de euros em 2020 e 631 milhões um ano antes. A taxa de sinistralidade baixou de 72% a 67% por via do aumento do volume de prêmios. Perante este quadro e as mudanças que vão existir, quero agradecer uma vez mais a presença dos nossos convidados por terem aceitado a ajudar-nos a compreender qual deve ser o contributo dos seguros na realidade futura do setor em Portugal. Não preciso apresentar o nosso keynote speaker, professor Adalberto Campos Fernandes, professor da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova, que tem uma vida académica e profissional dedicada à saúde pública, dentre os quais três anos enquanto Ministra de Saúde. Também temos connosco a doutora Maria Ana Oliveira Martins, do Comitê de Direção, Produto e Analytics da Aliança Portugal, uma das maiores e mais antigas seguradoras operar no ramo de saúde em Portugal. Sr. Dr. José Pedro Inácio, CEO da Advanced Care, uma empresa que põe em prática os serviços e contrapartidas propostos por diversos seguradores. Dr. Sandra Moage, Country Manager da Assis a Portugal, uma seguradora que está a montar uma nova estrutura em Portugal e que até por essa via é muito conhecedora do estado da arte dos serviços de saúde cá. Dr. Tiago de Couto de Venâncio, CEO da Agua do Santander, também um grande operador do ramo e que privilegia o canal bancário na distribuição, conhecendo muito bem esta abordagem ao público. Muito obrigado uma vez mais. Sr. Professor Adalberto Campos Fernando, quando quiser, por favor, comece. Muito obrigado. Muito bom dia, uma pessoa do Dr. Francisco Portelho. Eu cumprimento todos os participantes do painel e é um prazer estar aqui convosco e um gosto de refletir numa temática que é importante para o conjunto dos cidadãos, geralmente para o sistema de saúde. Bom, eu gostaria, em primeiro lugar, de convosco refletir sobre aquilo que são as experiências que nós temos vindo a viver no último ano. Tem sido um ano muito difícil, não apenas em Portugal, mas em todo o mundo. Um ano em que nós diariamente aprendemos coisas novas. Mas há uma certeza que começa a vir ao sino e começa a ser evidente. É que a relação dos cidadãos com a saúde foi alterada, a relação da própria decisão política com a saúde também foi alterada e foi bem percebido por todos que a saúde, na sua dimensão mais ampla, tem uma importância estratégica para a defesa da vida, para a proteção das pessoas, para o seu desenvolvimento económico e social, que em muitos aspectos percebe a importância tradicional da economia. Nós vimos, eu tenho visto isso pela primeira vez, uma crise sanitária, uma crise de saúde pública, ter posto os aviões parados no chão, ter bloqueado a economia, ter criado, enfim, uma situação de grandes dificuldades para o rendimento das famílias e das pessoas em concreto. Portanto, há aqui um conjunto de polições novas que começam a ganhar corpo e começam a contribuir para que o mundo do seu conjunto tenha sobre a saúde uma visão diferente. a própria União Europeia abriu um espaço de discussão para que aquilo que tradicionalmente existia, que era uma partilha de responsabilidades muito diminuída, como sabem as políticas de saúde não fazem parte, são competências dos Estados-membros e desde o Tratado de Lisboa que estão afastadas das políticas comuns, mas começa-se agora na Europa a discutir a necessidade de avançar para uma União Europeia da Saúde. Uma ideia que faça com que a Europa seja mais coesa, mais solidária, que tenha capacidade nomeadamente perante crises inesperadas relacionadas com doenças emergentes de reagir de uma forma mais articulada, mas também intervindo na dimensão da inovação, do estímulo à ciência, do estímulo à investigação e embora com as dificuldades que têm sido reconhecidas no processo de negociação com a indústria farmacêutica multinacional relativamente às vacinas, não deixa de ser importante sublinhar que pela primeira vez houve uma ação concertada ao nível estratégico que permite de alguma forma, ou pelo menos tem esse objetivo, que haja uma abordagem mais equitativa da Europa e dos seus viventes países. Nós temos, portanto, um dado novo após 2019, 2020, que é a saúde passou a ser percebida por todos como um assunto estratégico que importa a todas as pessoas e que deve estar inscrito na agenda da defesa nacional dos países. Há muitos anos que os Estados Unidos, nomeadamente, incorporavam as ameaças emergentes ou os riscos emergentes como matéria de defesa e de segurança nacional, embora sempre uma perspectiva de estes riscos estarem associados a ações malévolas, nomeadamente ações de terrorismo ou de biotecnismo. O que é facto é que nós tivemos um vírus natural e a ocorrência natural que tem estado a fazer aquilo que temos testemunhado e que é devastador em termos da humanidade. A questão do painel que é colocada é sobre saúde depois da pandemia. Como é que nós vamos organizar onde vemos que os sistemas de saúde no mundo se vão organizar? Primeiro ponto, eu diria que os países percebem, todos, que a existência de um pilar de fundo público forte, coeso, competente, tecnicamente aglutado, é essencial. E isto em linha com aquilo que tem sido a recomendação da Organização Mundial de Saúde desde há muitos anos, da cobertura universal, da cobertura geral e universal em todos os países. Não, dizer naturalmente, ao OMS, num ponto de questões sobre se essa cobertura é assegurada em termos de prestação exclusivamente por prestadores públicos ou privados ou por uma mistura de âmbitos. O que o OMS diz é que os países têm que organizar respostas que tenham em vista o objetivo da cobertura geral. E o que nós vemos na Europa nos últimos anos é uma evolução ao nível dos sistemas de saúde, da intervisição, que passa por uma natureza dual ou mista. Nós olhamos os diferentes países, a combinação entre público e privado é diferente, mas de uma forma geral há um pilar público que garante a equidade geral, que é normalizador do próprio sistema e depois, enfim, há uma participação privada maior ou menor consoante dos diferentes países em que estamos. Nós temos na Europa e também no mundo mais desenvolvido um problema de carga de doença que está bem reconhecido hoje em dia. Nós sabemos que em Portugal e em outros países da Europa as causas principais de morbilidade e mortalidade estão associadas às doenças não comunicadas, nomeadamente às doenças cardiovasculares e à diabetes. Temos também um dado que é importante e que nos orgulha até do ponto de vista da evolução dos nossos indicadores, é que a longevidade é um adquirido. Quero dizer que Portugal é hoje, em termos internacionais, o quinto ou sexto país mais investido do mundo. Na Europa é um dos dois mais investidos. Isso tem tanto, eu diria, significativo pelo lado bom, porque nós ultrapassamos até países anos enormes na esperança média de vida à nascença, mas tem também uma componente que nos deixa preocupados, é que nos dez últimos anos de vida a qualidade dessa vida não é boa. Nós conseguimos nos últimos trinta anos acrescentar anos à vida, mas não conseguimos ainda acrescentar anos à vida com qualidade. Temos, portanto, um problema de acumulação de doença, de acumulação de doença nos últimos anos, sobretudo nos últimos dez anos de vida. Temos um problema de envelhecimento, que é uma ameaça estratégica à própria vitalidade económica e social do país. Nós sabemos que, se nada for feito em 2060, Portugal terá 8,6 milhões de habitantes e terá um risco de sustentabilidade até nos seus mecanismos de proteção na saúde e da proteção social. E temos também um outro fator que não é menos relevante. Somos um dos países mais pobres, sobretudo, somos o mais pobre se considerarmos a União Monetária. Ora, pobreza e doença sempre estiveram associadas e sempre estarão. é uma ligação que é inusível e é indestrutível, infelizmente. Mais pobreza, menos rendimento, mais doença. Do ponto de vista estratégico, quando nós olhamos o sistema de saúde, nós não podemos ignorar que as determinantes sociais que influenciam a própria condição de saúde do país são um fator limitante aos ganhos em saúde. Nós temos que combater a pobreza, temos que melhorar o rendimento, temos que dinamizar a economia para que, através dessa via, a sociedade possa ter melhores serviços públicos e também, no caso da liberdade individual dos cidadãos, recorrer a outras opções, como é o caso dos recursos de saúde na área da saúde. Como vai acontecer nos próximos anos? Bom, as necessidades em saúde estão aí, o impulso para os governos investirem mais em saúde está aí, dificilmente as opiniões políticas dos países aceitarão restrições depois da experiência que vivemos e, portanto, vão exigir um conjunto de políticas públicas mais orientada para o desenvolvimento, para o investimento e para o reforço das respostas em saúde e, eu diria que, na Europa em geral, estabilizar os modelos de natureza mista que nós temos, onde o pilar público, como acabei de vos referir, é um pilar importante, decisivo, mas onde a complementaridade em certo financiamento ou de prestação tem um espaço que é o espaço da liberdade e da autonomia, não só dos empreendedores, mas também dos cidadãos que querem, por sua conta e risco e a sua própria responsabilidade financeira, querem ter garantias complementares. Notas ou sugestões para os senhores que têm responsabilidade neste setor e que alguns de vós estão, inclusive, a lançar iniciativas recentes no país. É preciso trabalhar bem as relações de fronteira. nós temos a ideia, não temos uma ideia, digamos, manicaísta, de que tudo o que é público é perfeito e tudo o que é privado é imperfeito. Essa ideia é uma ideia que não tem nenhum senso, o que tem que haver no conjunto das relações entre as entidades e os setores é transparência, critério e regras de jogo que sejam bem percebidas e definidas por todos, a começar pelos próprios cidadãos. Depois, os seguros de saúde inevitavelmente vão preencher expectativas da população. Eu diria que talvez a dimensão dos seguros do grupo tenha um potencial maior porque a responsabilidade social das empresas, a vontade das empresas de terem políticas mais agregadoras e integradoras dos seus recursos humanos, pode ser até um estímulo a que cada vez mais empresas, sobretudo as mais poderosas do ponto de vista económico, equacionem esse tipo de proteção. Mas também o cidadão individual, e foi dito aqui na introdução inicial, pelo Dr. Francisco Botelho, que o mercado tinha crescido muito, cresceu muito, eu acredito muito na base do medo, da procura de uma garantia adicional. As pessoas viram a componente pública e os hospitais em sofrimento, em pressão, e foram à sua reserva de poupança e à sua reserva de prendimento e dizer assim, vamos investir um pouco do que temos na nossa proteção. Aliás, eu faço notar que é quando o programa de assistência externa financeira, entre 2009 e 2011, 12, curiosamente, ao que me dizem, não houve uma quebra significativa na contratação ou até mesmo na alunação de recursos de saúde. As pessoas são conservadoras relativamente àquilo que consideram ser a proteção do núcleo familiar. Ora, os recursos de saúde podem ir mais longe e podem democratizar-se, em certa medida, o acesso a segmentos da população que têm rendimentos mais baixos. Isso é desejável e, portanto, é uma matéria que eu creio que estará no âmbito das preocupações de quem dirige as companhias curadoras. E isso não é mau no sentido do equilíbrio do sistema. Antes, pelo contrário, é positivo. Como vos digo, se as relações estiveram bem estabilizadas, o setor público tem o seu caminho, tem o seu trabalho, o setor privado prestador faz o seu trabalho, tem o seu caminho, enfim, num quadro em que os equilíbrios são salvador de dados e a regulação é justa e exigente e clara. O que é que poderá ajudar a que este setor ganhe ainda maior maturidade e maior compostez? Algumas palavras-chave. Transparência. Eu, há muitos anos, lembro-me de um grande presidente, um grande grupo financeiro português que teve uma expressão que eu achei muita graça da qual nunca mais esqueci e que dizia que em relação aos seguros que era um problema difícil porque era uma relação contratual baseada na desconfiança entre as partes. O tomador desconfia da companhia e vice-versa. Ora, essa matéria existirá sempre porque existem regras, muitas restrições e desenhos que, de certa maneira, limitam a liberdade de ação das partes. Mas a transparência é fundamental porque quando o cidadão conhece as regras do acesso e as regras dos direitos que tem, naturalmente que a litigância tende a baixar. Por outro lado, a inovação neste setor, quer no setor público, quer no setor privado prestador, quer no setor privado financiador, que é o caso do Escuro do Sul, tem que ter em conta que a transformação digital e a saúde digital vai acentuar-se, vai aprofundar-se. Nós tivemos alguns aspectos durante a pandemia que iniciaram esse caminho. Eu, quando saí do governo, deixei 95% das receitas eletrónicas feitas e, portanto, sem papel. O que foi, ajudou muito agora na crise, porque sem receita eletrónica nós teríamos tido muitas dificuldades, mas a profissão eletrónica, a relação eletrónica, a redução das componentes administrativas do papel, o que tem vantagens ambientais, mas tem vantagens também da transparência. O que se passa do ponto de vista digital é mais transparente, é mais imediato, é mais automático. Mas também o apoio e a própria relação prestadora. Nós percebemos bem hoje que o Hospital do Futuro é um hospital que vai ter cada vez menos camas, vai ser um hospital de agudos. Nós lançámos a hospitalização domiciliária. A prática médica e a prática de saúde está a mudar. E, portanto, hoje em dia, o empoderamento do indivíduo passa por ele ter no seu telemóvel um conjunto de instrumentos que lhe permite gerir as suas necessidades e as necessidades da sua família num quadro de segurança e de estabilidade e, como eu dizia, de transparência. Nas questões que eu retive aqui nas notas preparatórias da nossa reunião, eu permiti-me agora, nestes 5 minutos, 6 minutos finais que tenho do tempo que foi atribuído, comentar convosco alguns aspectos. Os custos dos cuidados de saúde em Portugal. Em Portugal e no mundo, eu não tenho dúvida nenhuma que os custos vão continuar a subir. Vão continuar a subir porquê? Porque os ganhos de eficiência nunca conseguirão suplantar aquilo que resulta de um driver mais importante do agravamento de custos continuado que é a inovação tecnológica e terapêutica e, por outro lado, a satisfação de necessidade. Eu muitas vezes dizia, se eu cumprisse a Constituição da República naquela matriz do seu artigo 64, que diz que o Estado tem a obrigação de garantir a cobertura geral, eu tinha que pôr o acesso universal em saúde oral ou medicina alimentar. Nós arrancámos com alguns aspectos, temos o chefe de dentista, temos instalados alguns gabinetes de medicina alimentária de Sobral nos centros de saúde, mas o que é facto é que grande parte dos portugueses ainda não têm uma cobertura financiada e, portanto, gastam do seu bolso. Razão pela qual, como sabe, em Portugal fica muito mal na fotografia quando nós olhamos para as despesas fora do bolso, south of pocket, porque, ao contrário dos países ricos, no centro e norte da Europa, nós temos em cada 100 euros por ano 32, 30 euros a mais pagos diretamente, enquanto que esses países têm menos de 10 euros. Muita desta despesa, como sabem, é medicamentos não comparticipados ou o parque não comparticipada, mas tem também uma carga significativa de saúde oral. Ora, para que um país responda pela cobertura geral e pela satisfação de necessidades, isso acrescenta custo, custo público e custo privado. Por outro lado, se vivemos mais, temos mais tempo de exposição e, portanto, perante as necessidades de saúde que vamos tendo. E há aqui um aspecto que é um aspecto de difícil controle. É que a inovação acrescenta valor, em muitos casos, à vida e até pode ser disruptiva e salvar vidas, mas vivemos num mercado atípico, num mercado, como sabemos, não é um mercado puro, é um mercado com falhas e, portanto, os vendores, os produtores, os criadores desta inovação trabalham em condições de fixação de preços que não são de mercado aberto, mas são de mercado condicionado. Portanto, eu diria que ano a ano há duas práticas da balança, que é a eficiência, portanto, a supressão de tarefas redundantes, do papel, da repetição. O Registro de Saúde Eletrónica Universal é uma necessidade absoluta, é imperativa. Nós temos que ter a partilha dos nossos dados de saúde no nosso telemóvel e, portanto, se formos ao Hospital de Santa Maria amanhã ou a um hospital privado à tarde, eu autorizo o meu médico a ver o meu Registro de Saúde e, portanto, não ando a repetir exames desnecessariamente. Nós sabemos que gastamos muito dinheiro desnecessariamente na repetição de exames, muitas vezes porque os médicos desconhecem e o doente não sabe explicar ou não se lembra do exame que fez para uma determinada situação. Portanto, vamos ter custos acrescidos. Portanto, de um lado a eficiência, ganhos de eficiência, do outro lado os custos incrementais que vão acontecendo por via da inovação e eu acredito que, enfim, conseguiremos ter aquilo que vulgarmente se chama inflação médica, mas me parece que é curto porque é muito mais do que isso, a inflação e saúde, a níveis sempre superiores à inflação económica. Depois, aqui, creio que vão discutir também o aspecto dos apoios plurianuais e vitalícios. Isto é a questão de um milhão de dólares que eu ouvi-se discutir e vejo discutir há muitos anos e que parece, à partida, incompatível num quadro de desenho atual dos produtos de saúde, de recursos de saúde. Bom, há que abrir o espírito e não só ver as melhores placas internacionais, mas equacionar a plurianualidade, a partilha de risco em grandes grupos. Portanto, obviamente que nós sabemos que os custos máximos com saúde se concentram entre os 55 e os 75 anos. e é nesta fase que as pessoas esperam ter protecções quer públicas, quer privadas complementares. Disse-se que há uns anos atrás discutimos isso porque não produtos de poupança de saúde, capitalização, que permitam depois, na fase da necessidade máxima, a pessoa ter essa cultura garantida. Enfim, é uma matéria técnica que saberão discutir muito melhor do que eu. Há dois aspectos finais que deixo e que termino com algumas notas de provocação para o vosso debate. Provocação intelectual, claramente. Por um lado, falámos aqui das novas tecnologias, da tele-saúde, da saúde digital, da inteligência artificial, do Big Data. Nós estamos neste momento a trabalhar, eu acabei de sair desta reunião que vos disse, da região europeia da OMS, onde colaboro, e justamente estávamos a falar muito, ao nível das doenças não comunicáveis, do papel da inteligência artificial, do Big Data e da saúde digital para iniciar um conjunto de ações muito política na região europeia. Ora, aqui há um espaço de inovação enorme que pode, por um lado, reduzir custos, mas, por outro lado, aumentar a segurança. E nós hoje, enfim, não vou aqui perdendo tempo, atinados muito tempo com as questões que, com aquilo que a tecnologia hoje permite, desde a sensorização até a telemonitorização, até ao tele-aerror. A questão mais interessante e curiosa também é saber como é que os países vão organizar. Portugal não tem uma tradição de particularização. Nós não temos, normalmente, nos últimos 20 anos, as companhias fundadoras evoluíram na sua matriz de entidade financeira, portanto, que faz a aquisição contratualizada por cuidados e, portanto, liberta financiamento. Tínhamos e temos uma entidade que eu reputo ou classifico como uma espécie de HMO, que é um subsistema de direito privado, que são os chames. Os chames têm financiamento e prestação, portanto, têm uma integração particular. E temos agora, atualmente, uma situação que é, não podemos dizer que é integrada, mas, enfim, a entidade empresarial é a mesma, que é o caso do grupo Fonsum, o Saúde, que tem a dimensão sobre saúde e as redes de prestação. Vejo com alguma curiosidade a chegada de entidades e operadores que têm uma lógica de integração. Aliás, como dizem também, há um grupo privado português que também criou uma companhia de pessoas. Esta situação é nova. Vai introduzir, eu diria, um novo balanço no equilíbrio entre este setor, o setor de prestação privada e o escuro de saúde. Pode, em certa medida, introduzir essa variação a nível a benefício do consumidor e do cliente. Mas, acima de tudo, a mensagem barra apelo que eu vos deixava era o seguinte. Este setor, que é um setor sensível porque é cobertura em saúde, que é inexorável que cresça porque, por muito bem que funciona o Serviço Nacional de Saúde, há uma zona de livre escolha, de opção de momento, de confiança, de segurança que muitas pessoas querem ter, mas era preciso que era importante trabalhar muito esta questão da confiança associada à transparência. E há aqui aspectos que estão melhores, mas que ainda estão por resolver, que é, por exemplo, doentes com doenças graves que não são suficientemente informados dos riscos associados a essa doença e depois deambulam entre hospitais e entre setores público e privado. Isto é eticamente, de facto, muito difícil de aceitar que um doente com um cancro, com uma doença terminal, naturalmente que se houver um consentimento informado, se houver um aviso, se houver uma explicitação, se a pessoa tiver consciência dessa eventualidade, é diferente. Mas a pessoa não ter consciência disso, isso é muito negativo do ponto de vista ético. E depois, a questão das boas práticas e da ética na decisão e na prática que deve ser um princípio norteador quer de quem paga cuidados, quer de quem os presta, seja no setor público ou no setor privado. Eu não gostaria de continuar a ouvir aquilo que tenho ouvido dizer, às vezes enquanto brincadeira, mas que não deixa de ter um fundo de verdade, que no setor público há um risco, claro, de os cidadãos terem cuidados a menos e no setor privado há um risco de terem cuidados a mais. Ora, o que nós queremos é que as pessoas tenham os cuidados certos, de qualidade, no momento adequado, que haja um clima de confiança entre setores, público, privado e social, que haja um clima de colaboração e não de confrontação e que o país não ganha nada em restringir acesso ou em prestar cuidados a menos, como também não ganha nada em proliferar a prática de cuidados que são desnecessários, porque isso é destruir valor. E pronto, eram estas reflexões que eu tinha para partilhar convosco e tive muito gosto de estar aqui convosco e desejo naturalmente as maiores felicidades para estas tarefas que têm pela frente, porque a proteção das pessoas, eu dizia muitas vezes que os resultados em saúde do país são um resultado, que são uma mistura da ação do serviço público e do serviço privado. Quer dizer, uma pessoa que faz uma colonoscopia num hospital privado e que faz vigilância também tem resultados que agregam os resultados do país e, portanto, aqui a responsabilidade dos resultados positivos não é só das pessoas que andam apenas e só no serviço público, também é um serviço privado. E, portanto, esta lógica de aproveitarmos os meios que temos e as cirurgias que temos é boa, ajuda o país e eu acho que a nossa responsabilidade nesse sentido é muito grande. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor. Tratou exaustivamente o nosso tema e deixa realmente muitos temas para desenvolvermos já de seguida. Eu talvez começasse pelas últimas provocações do Sr. Professor que em relação à transparência e à convivência entre o setor público e o setor privado. E Mariana Oliveira Martins, que me salva por si, em relação a este fator que de facto é um, que nós notamos no dia a dia, uma certa insegurança que às vezes é transmitida aos segurados, porque a certa altura sentem-se, começam a não compreender muito bem os processos de decisão, por exemplo, das companhias de seguros, em aceitar certo tipo de despesas, em não aceitar outros, estão confusos. Sendo que isso é um problema real, há formas de ultrapassar? Sim, é um problema com o qual nós lidamos tradicionalmente no setor dos seguros, não é? Hoje em dia temos ferramentas que eu acho que são muito úteis para conseguirmos lidar com isso, nomeadamente o digital. Como o Sr. Professor falou, o digital ajuda muitíssimo à transparência. Nós conseguimos informar os nossos clientes de uma forma muito rápida, conseguimos informá-los de uma forma proativa, que é uma questão também muito importante, e portanto é nesse sentido que eu acredito que o setor está a evoluir, não é? É informar cada vez, não só mais rapidamente, mas de uma forma antecipada para conseguirmos prever essas situações um pouco mais desagradáveis que às vezes os clientes têm, que não percebem muito bem se está seguro, se não está seguro, mas eu acho que o mercado tem dado passos muito evidentes nesse setor, e o digital foi aqui um catalisador muitíssimo importante nesta área. O Sr. Pedro Inácio também ia fazer uma pergunta semelhante a esta. Como está mais ligado à operação e a várias seguradoras, qual é o tipo de conflito que existe entre o mais frequente, o conflito mais frequente entre os segurados e as seguradoras? Já que está no meio, pode falar como tem tendência, já que não representa especificamente uma seguradora em especial. Sim, repara, para mim tudo, bom dia a todos e muito obrigado pelo convite. O grande tema sempre é o que é que é o entendimento que existe, quer de um lado quer do outro, sobre quais é que são as coberturas e o que é que está exatamente coberto. É um tema geral dos seguros, não é um tema específico dos seguros de saúde. E portanto, desse ponto de vista, as questões, tal como ainda agora ouvimos pela doutora Mariana, tem muito a ver muitas vezes com toda a comunicação que é feita, ao momento em que ela é feita, para que ela esteja o mais tempo possível. Portanto, há sempre um caminho a fazer de tornar tudo aquilo que é dito ou assegurado muito claro, sobretudo no momento da contratação, mas depois ao longo também da vida do próprio seguro. E aqui o digital ajuda bastante e é um fator crítico que temos todos e que tem ajudado cada vez mais. Eu dito isto, gostava só daqui de introduzir uma questão e acho que o professor fez aqui uma abertura em que tocou em muitos pontos, bastante abrangente, mas eu gostava exatamente de tocar num partido um dos temas que ele falou e que parece-me central a tudo isto com a questão dos custos, a questão da qualidade de vida. E referenciar aqui um bocadinho também aquilo que é o encoderamento deste setor. Nós chamamos pessoas de saúde, mas não e a próprio tudo o que tem a ver com a saúde em Portugal, mas na realidade muitas vezes o que estamos a pensar é o tratamento da doença. E como também o seu professor muito bem referiu, um dos grandes desafios ou o principal desafio é a qualidade de vida que vamos ter com esta arte. Hoje em dia é claro que todos vamos viver mais anos, o que não é claro é qual é que é a qualidade de vida que vamos ter. E portanto, penso que o grande desafio é exatamente deixarmos de falar só em tratamento da doença e falarmos realmente da saúde. E para falarmos da saúde, temos de falar de prevenção. E é aqui que todos temos de fazer muito mais e claramente nós, enquanto plataforma ao serviço das várias juradoras, é claramente uma aposta que temos, é tudo o que tem a ver com a prevenção. Como também muito bem disse o professor, as principais causas de morte estão ligadas a questões que ligam com a obesidade, com o tabaco, com o consumo de álcool, etc, etc, com a má nutrição e o pouco movimento e a pouca existência de previdência e de prevenção com check-ups, etc. E portanto, é nesta área que claramente se queremos ter uma saúde diferente e não apenas um tratamento da saúde, em que temos de fazer uma aposta. E portanto, claramente o tema da prevenção, o incluir todos nesta prevenção é para nós um tema crítico e isso claramente também irá sanar muitas das questões e tornar muito mais claro para todos qual é que é o papel que o seguro de saúde pode ter. E é claramente não trabalhando apenas só no tratamento da saúde, no tratamento da doença, peço desculpa, mas também nesta parte da prevenção. Portanto, há muito trabalho a fazer na parte da prevenção. Ela é fundamental para todas as problemáticas que o professor dizia, para o tema dos aumentos de custos. Se fizermos boa prevenção, o tema do custo poderá também ser controlado. É crítica para a qualidade de vida que vamos ter nos anos mais tarde. E portanto, para nós, o pilar principal deve ser o pilar da prevenção e deve ser exatamente pensar o que é que podemos fazer hoje para que seja possível uma qualidade de vida mais tarde. E pensarmos, no fundo, é isso que todos nós queremos, é saber que aqueles anos mais tarde vamos ter uma boa qualidade de vida e vamos poder aproveitar esses anos mais tarde. E portanto, é para isso que devíamos estar a trabalhar e realmente passarmos a falar de um surto de saúde, e não só um surto de tratamento da doença, porque no fundo, por vezes, é isso que acaba por ser hoje em dia o seguro. Obrigado, Soutor. Obrigado, Soutor. Soutor Tiago Couturna. Bom, eu vou me focalizar um bocadinho, vou aproveitar esse contacto com um público muito especial. O seu canal de distribuição é bancário, é uma essência, ou seja, e lida com o banco comercial, assim, e isso lida com todas as camadas da população. Um dos aspectos que o Sr. Professor também falou foi em relação à democratização do acesso a serviços de saúde. Por outro lado, estando aqui a fazer umas contas e assim, aqui umas médias, 45 euros por mês por família é um valor muito relevante quando chegamos ao chamado classe média e classe média abaixo. Por outro lado, sabemos que a democratização significa grupos mais numerosos e possibilidades de eventualmente termos tarifas melhores. O que é que acha, como é que a democratização poderia ser bem sucedida ou pelo menos começar a acontecer? Olha, começando aqui, partilhando aqui um bocadinho a minha visão sobre os seguros de saúde e como é que nós podemos ajudar neste papel de acesso democrático e transversal à população portuguesa dos cuidados de saúde. E aqui temos que abrir a dimensão de considerar que os seguros de saúde podem efetivamente ser uma alternativa e não apenas um complemento como estão a ser hoje ao Serviço Nacional de Saúde. É verdade que o Serviço Nacional de Saúde tem uma excelência nos tratamentos mais complexos de cuidados de saúde, ou seja, na parte cirúrgica e de tratamentos mais complexos, mas há uma perceção de insatisfação naquilo que é acessibilidade, ou seja, conforto e acessibilidade naquilo que são as cirurgias ou consultas mais frequentes que a população ou os utentes do Serviço Nacional de Saúde possam requerer. Também há aqui um detalhe que a não possibilidade da escolha do médico pode criar também aqui uma perceção de insatisfação nos utentes. É nesta camada que os serviços que os seguros de saúde têm estado a operar, ou seja, garantir acessibilidade e garantir conforto e uma rapidez de resposta. Respondendo à sua questão, claramente que para deixarem de ser complementares os seguros de saúde e serem uma alternativa real ao Sistema Nacional de Saúde, eu só vejo aqui um caminho, que é procurarmos constituir seguros sociais, à semelhança daquilo que existe em outros países aqui da Europa, nomeadamente a Alemanha e talvez a Holanda, até se que seja um melhor exemplo até se calhar do que a própria Alemanha. Mas para isso é preciso garantir o quê? Coberturas vitalícias, como o professor Adalbertos Campos Fernandes estava a partilhar connosco. Garantirmos também nós, seguradoras, coberturas de exclusões ou de pré-existências de saúde, ou seja, não ficar aqui nenhum segurado potencialmente num limpo. E depois também termos aqui, se calhar, acesso a fundos de compensação de risco. Estes temas são muito importantes para o financiamento da atividade, ou seja, da atividade de seguradoras, que precisa da mutualização, mas precisa também de pessoas para fazer esta mutualização. Olhando para a característica económica e transversal da população portuguesa, se não houver vontade política e fiscal de apoio a determinadas franjas da população portuguesa, garantidamente vão estar excluídos do acesso a uma cobertura privada, complementar, tal e qual como existe hoje, porque o custo é, de forma efetiva, elevado para a maior parte da população portuguesa. Depois surgem aqui uns produtos, também por esforço da atividade seguradora, que são mais baratos, dão acesso privilegiado a preços convencionais, mas acaba sempre por ter um custo elevado, ou durante o tratamento, ou durante o pagamento para a população. Portanto, eu aqui vejo o caminho do seguro social como uma vantagem também clara para o país, não só no acesso a cuidados de saúde, de forma transversal, mas também, se calhar, como um motor de financiamento do próprio Sistema Nacional de Saúde. Obrigado. Doutora Sandra Moage, estando a montar uma companhia que é ao mesmo tempo seguro de saúde, clássico, por outro lado, uma prestadora de serviços, e eu penso que o controle dos custos de saúde será uma das ideias que existe na companhia, pelo menos em Espanha, por enquanto, como é que vê a questão dos crescentes custos que o Sr. Professor mencionou, os crescentes custos, principalmente tecnológicos, e como é que isto leva, inevitavelmente, a que temos que percepcionar, que vai aumentar sempre o custo de um seguro de saúde para a população em geral. Será assim? Bom dia, Francisco, e obrigada pelo convite, bom dia também aos meus colegas. Em primeiro lugar, permita-me discordar, de facto, o controle dos custos não foi, de qualquer forma, o motor para a construção deste modelo, em que há, simultaneamente, um prestador e um financiador. Por muito que isto possa estar sempre na cabeça das pessoas, que é, ao ter uma seguradora, ao ter uma rede de prestadores própria, pode controlar os custos, a realidade é que o principal objetivo é, sobretudo, garantir a qualidade. Esse é o primeiro aspecto. No caso da Assis em concreto, não significa que seja verdade para outros grupos, mas no caso da Assis em concreto, este motivo é particularmente importante ao tratar-se de uma cooperativa de médicos. E, portanto, este foi realmente o principal foco quando decidiram avançar por ter uma rede de prestadores própria. O segundo motivo está relacionado com a acessibilidade aos próprios segurados. O que é que isto significa? Poder, de alguma forma, garantir que esta qualidade estivesse acessível a nível geográfico e tivesse uma distribuição que fosse relevante para poder fazer esta entrega de oferta e de valor à sua carteira. Depois, naturalmente, há essa questão dos custos que está diretamente relacionada, mas também é verdade que, para conseguirmos garantir estes primeiros dois pontos, ou seja, para conseguirmos garantir a qualidade e a acessibilidade, é necessário fazer investimentos que são relevantes dentro daquilo que é a sua rede própria, quer seja em termos de recursos, quer seja em termos tecnológicos de adaptação, e, portanto, podemos controlar de alguma forma ou podemos ter algum impacto dentro daquilo que são os custos para a perspectiva, dentro de uma perspectiva da área seguradora, mas há, obviamente, uma carga de custos que depois é afetada na área da prestação. Mas, portanto, isto só para entender que este ecossistema vai para além daquilo que é o controle de custos puro, até porque depois acaba por ter outros impactos. Eu sou, partilho a opinião do professor Adalberto, que, de facto, os custos vão continuar a crescer, e isso deriva, obviamente, de maior longevidade e, simultaneamente, de não haver uma qualidade de vida que acompanhe essa longevidade. Na minha perspectiva, nós teremos que começar a trabalhar, tal como disse também os doutores da Pedrinácio, na parte da prevenção. Teremos que ser capazes de estimular esta adesão aos seguros e criar esta preocupação com a proteção dos seguros de saúde mais cedo. Começa a haver, também, na minha perspectiva, algumas seguradoras que começam a olhar para determinados segmentos que, hoje em dia, têm maior dificuldade, porque não conseguem encontrar mais valias, são jovens, não têm ainda uma preocupação consciente com aquilo que é a sua saúde e, portanto, haveria também que trabalhar nesta área de uma forma que fosse, e acho que também é necessário que o próprio mercado reveja aquilo que são os seus modelos de seguro existentes, porque são modelos que existem há 20 anos com as mesmas estruturas, as mesmas bases, e é verdade que houve uma evolução muito grande nos últimos anos em termos de saúde, em termos digitais, em termos de tecnologia, e, só para terminar, eu acho que a pandemia acabou por fazer, desconstruir barreiras e crenças que todos tínhamos, nomeadamente em relação aos seguros de saúde. A primeira, por exemplo, a questão da confiança que está associado, o estigma, o velho estigma associado à atividade seguradora, de que, quando são precisos, os seguros não funcionam. Eu acho que, nesta situação em concreto, as seguradoras fizeram parte da solução e o seguro de saúde fez parte da solução também com respostas que foram muito proativas no que diz respeito à cobertura, por exemplo, dos testes de Covid e até de outro tipo da própria digitalização das consultas telemedicina, que eram basicamente para cuidados emergentes e que passaram a ser para as especialidades. Portanto, houve uma série de iniciativas da atividade seguradora que permitiu responder ao mercado e dizer nós estamos para responder, para ajudar, para fazer parte da solução e acho que, nesse aspecto, a área seguradora teve, de facto, parabéns em relação à resposta e que tem dado e que continuará a dar. Luiz, doutor Francisco, me desce licença. Eu gostava, fiquei curioso gostava de fazer aqui dois comentários ou três. Me desce licença, muito breve, são cinco minutos. Com isso, não é? São seis anos. Concordo. Começando com os estudos acadinantes, eu não posso estar mais de acordo com ele, quer dizer, é uma visão, vê-se que ele nem é, não, não está numa companhia de seguros e não está num hospital privado. Portanto, é vantagem de estar no, eu diria, no limbo. Portanto, tem uma visão neutra. Mas é evidente que o que eu disse cola muito com o que a doutora Sandra acabou de dizer. Visto de fora, eu creio que há uma fraca inovação do setor que se resignou, não é verdade, a pagar cuidados e a alimentar o crescimento de operadores privados que vivem da proliferação de atos médicos. Algumas vezes desnecessário, temos que dizer. Portanto, concordo com a doutora Sandra que estaria talvez na altura de um rethinking, digamos, de um redesenho, de voltar a pensar estrategicamente estas práticas. Depois, o doutor Tiago falou da questão do seguro social. Bom, o seguro social, de propícia constitucional, seria muito complicado. Creio que a Constituição da República não admitiria essa possibilidade. Mas, existe um quase seguro social em Portugal que é a ADSE. A ADSE, como sabem, é um instrumento natureza bismarquiana, corporativa, que vem do tempo do Estado Novo, fundado em 63. E a ADSE tem uma particularidade, é que funciona como um seguro de saúde muito interessante. Porque não tem exclusões, não tem pré-existências, não tem copagamentos, não tem limitações de idade, é vitalício. E, portanto, o único defeito que a ADSE pode ter é que às vezes se dizia porque pagava menos bem aos prestadores, tinha algumas restrições, alguns chifres, etc. Mas, a ADSE tem outra vantagem, é que tem uma escala, tem uma escala de beneficiários que lhe permite mutualizar o risco e, portanto, ter força de capital. Se a ADSE tivesse, por exemplo, uma advance care ou uma plataforma profissional a fazer a gestão dos processos e dos sinistros, ainda era mais eficiente. Provavelmente. Mas, portanto, a ADSE agora, com o alinhamento de 100 mil, vai ficar com 1.300.000, portanto, é, de facto, uma espécie de seguro social de financiamento privado, porque a ADSE agora só é financiada por salários dos próprios trabalhadores, não há dinheiro público. mas, é, se formos comparar o prémio médio, o doutor Francisco Dei falou dos 45 euros por mês, com as garantias que esses 45 euros trazem, a ADSE é hipercompetitiva, porque esses 45 euros têm limitações de capital, têm exclusões, têm franquias, têm limites e, portanto, se nós fizéssemos uma comparação às vezes, quer dizer, completa, não é uma comparação para as mesmas condições que a ADSE dá, esses 45 euros provavelmente multiplicado por 5 ou por 6. Portanto, este aspecto que foi dito da prevenção e da promoção da saúde é um investimento estratégico que obriga a uma relação duradoura entre a entidade que cobre o risco financeiro e a própria pessoa, mas também custa dinheiro, porque, quer dizer, não é apenas essa promoção da saúde e a prevenção não é apenas através da educação, há também atos que se têm praticado, mas claramente que é verdade, as pessoas adoecem mais tarde, quando adoecem, adoecem com doenças que estão ainda num early stage e, portanto, estão numa fase inicial onde custam necessariamente menos dinheiro e são menos sofridas para a própria pessoa. Mas esse não é o negócio dos prestadores que estão no mercado atual. Sejamos que lá estamos a falar aqui com total transparência. Eu creio que pode haver aqui um conflito de motivações entre um financiador que quer garantir que a pessoa adoece pouco e um prestador que quer praticar muitos atos. Daí que este modelo que agora vem desta companhia nova pode ser um chamado irritante com externalidades positivas. Quer dizer, nós precisamos muitas vezes em mercados que estão estagnados e que estão aburgazados. Ela está muito na expressão, até se fala da aburgazia do teletrabalho, nós naturalmente estamos incluídos porque estamos aqui a fazer teletrabalho. Mas, por vezes, os setores, sejam eles quais forem, precisam de ser shaking, quer dizer, precisam de ser abanados para serem mais reativos, mais inovadores e saírem daquela zona de conforto que há às vezes uma certa burocracia empresarial porque nas empresas também há burocracia. Isso sempre foi assim, nós não temos nenhum estilo, não temos ninguém, digamos, a nos incomodar. Portanto, vamos continuar assim. Termino com uma reflexão do Dr. Tiago. Os recursos de saúde só podem assumir a condição ou reclamar a condição de alternativo se forem alternativos, quer dizer, teriam que dar exatamente as mesmas coisas que o Serviço Nacional de Saúde dá. Até isso, ser possível ao isso acontecer, eles serão sempre complementados porque teriam que dar o mesmo tipo de garantias de cobertura financeira e o mesmo tipo de cobertura de prestação. Agora, eu não fico nada incomodado com o facto de o financiamento privado e a prestação privada ser complementar porque isso acrescenta valor às pessoas e ao país. há um aspecto que vocês conhecem porque estudam isso com certeza muito bem. Nós temos 20% dos portugueses que estão abaixo do alinhado português e depois temos 15% a 16% de pessoas que são pensionistas. Sobra-nos a classe média ativa cujo rendimento médio é pouco inferior a mil euros. Ou seja, eu creio que com os números que estão em cima da mesa o teto do crescimento no modelo atual estará perto de ser atingido. Não há mais pessoas com capacidade para pagar este tipo de encargo. Resta as empresas, resta a inovação e a invenção de produtos novos que façam a tal democratização do acesso ou que complementem coberturas. Por exemplo, há uns anos atrás, há muitos anos, falou-se da possibilidade de haver um seguro complementar à ADC. Há de facto aqui áreas de inovação e de invenção que cabe a vocês que estão no mercado e que estão no Settler fazerem isso. Mas, para ir agora mais longe, têm que ir buscar a população mais jovem que não pensa nisso e têm que ter em conta que há uma população muito empobrecida e depois uma população muito envelhecida. E é isso que eu creio que será o grande desafio que... Agora, a continuação como uma função complementar é positiva para o país e não devemos ser nenhum incómodo em relação a isso porque era o que dizia, as pessoas procuram acesso e procuram conforto. E às vezes o acesso é porque, infelizmente, em algumas áreas ainda há listas de espera que estão acima do que deveriam estar, mas também porque a pessoa quer aquele médico em concreto. Quer ser operado com aquele cirurgião ou quer ter um parco com aquele obstetra, etc. Mas pronto, há aqui um admirável mundo novo que os senhores têm pela frente. Agora, pela vossa criatividade é de facto inventarem e inovarem. Eu peço desculpa. Muito obrigado. muito obrigado, senhora. Sra. Mariana, Libra Martins, um dos números que eu ontem reparei, reparei por acaso, todos os dias eu me cruzava com ele, mas só agora que reparei que já houve 800 mil portugueses infectados com Covid-19. Eu penso também que, no caso da sua empresa, internacionalmente, estão a levantar problemas sobre será que os recuperados de Covid-19 passam a ter uma pré-existência, uma doença pré-existente. É um problema que eu começo a notar nos meios de seguros internacionais que isso está a ser falado. e o que eu estou a notar é que há um certo medo de encarar o assunto, de que está-se um bocadinho a adiar a situação. A senhora, já se sabe alguma coisa sobre a forma como as seguradoras podem ou devem encarar o futuro pós-Covid nesse aspecto? Isso, repetindo um bocadinho a frase do senhor professor, nós estamos a aprender todos os dias, não é? Nós estamos a ver e essa questão que hoje em dia se denomina de long-Covid, os efeitos que o Covid vão trazer a longo prazo nas pessoas, claro que está em cima da mesa e nós estamos a olhar para ela todos os dias, não só por via desses efeitos consequentes das pessoas que tiveram em contato com a doença, mas também eu não queria deixar de mencionar todos os efeitos que vão ter na saúde esta alteração que nós tivemos na nossa rotina no nosso último ano, não é? Toda a nossa relação com a saúde está totalmente diferente daquilo que era há um ano atrás e portanto para além do long-Covid eu diria que isto também vai estar incluído neste novo padrão da saúde que nós estamos a observar agora, portanto eu diria que mais do que isso nós estamos a observar dia a dia como um todo como é que as pessoas estão a relacionar com este tema da saúde que é um tema que está completamente em cima da mesa e de uma forma estratégica também como já aqui foi dito e portanto é esta relação nova com a saúde que nós estamos a tentar observar para poder ver como é que lidamos com ela nos próximos tempos e eu diria que ela é mais abrangente do que o caso desses 800 mil portugueses que tiveram em contato com a doença Muito obrigado José Pedro e Inácio Em relação à ADSE também o senhor mencionou e é um sistema que parece equilibrado eu estive a ver as contas no outro dia pareceu-me equilibrado não pareceu muito problemático mas no entanto falou-se na possibilidade de vir a ser uma seguradora poderia ter um modelo de mutualista poderia ter um modelo de cativa sendo um potencial prestador de serviços encararia essa oportunidade como uma boa solução no fundo para os utilizadores finais Eu agradeço ao senhor professor e ao doutor Francisco a lead comercial que nos estão a dar e portanto muito obrigado por essa parte Vamos lá ver fora de brincadeiras como falávamos há pouco a pouco há um papel que é o papel do prestador e é um papel que é o papel do financiador e no meio é importantíssimo dentro deste papel do financiador garantir que são prestados os cuidados de saúde que têm que ser prestados nem a mais nem a menos A professora dizia que no público na sua introdução dizia que no público se presta cuidados a menos e no privado se presta cuidado a mais Não tenho certeza que seja isso ou não mas até pode ser que seja o caso Agora o que é verdade é que deve ser definido muito claramente quais é que são os cuidados que devem ser prestados e devem ser financiados Isto é quais é que são as guidelines clínicas da prestação do serviço para garantir também aquilo que a Dra. Sandra dizia que é a qualidade da prestação de serviço A sua oradora de certeza que o seu objetivo ou qualquer subsistema de saúde ou o serviço de saúde obviamente que o grande objetivo é a prestação de um cuidado de saúde com qualidade é que as pessoas realmente tenham cuidados de saúde com qualidade e para isso é essencial a definição clara de quais é que são as guidelines clínicas assim como se define quais é que são as guidelines clínicas define-se também o que é no limite a fraude e o abuso e por isso desse ponto de vista por exemplo nós na Advanced Care temos uma equipa de médicos e enfermeiros exatamente que nos ajudam nessa definição e nessas questões por exemplo entram temas como eu não posso ou tenho um ato de obstetricia num dia ou tenho um ato de ginecologia eu não posso estar grávido e não estar grávido no mesmo dia são atos incompatíveis assim como o professor dizia que muitas vezes fazem-se exames a mais a definição clara de quais é que são os exames que devem ser feitos para que a prestação seja feita com qualidade em que se consiga determinar a raiz do problema mas não se tenha que fazer exames a mais é essencial portanto tudo isto são matérias que obviamente uma gestão como a gestão que nós fazemos no site da Advanced Care são essenciais para que haja um financiamento e clima mas sobretudo uma prestação de cuidados de saúde com qualidade e portanto que haja claramente a definição do que é que deve ser feito e aquilo que são fraudes são abusos são outras coisas o que quisermos chamar e que muitas vezes vem também do desconhecimento daquilo que já foi feito anteriormente como muito bem dizia o seu professor portanto tudo isso são matérias realmente muito importantes em que naquilo que nós fazemos no dia a dia repito acrescentamos muito valor portanto parte daquilo que nós acrescentamos na nossa gestão é exatamente essa parte de garantir que essas guidelines são cumpridas e que prestamos realmente cuidados de qualidade às pessoas porque no fundo a saúde é exatamente isso que estamos todos à espera é que haja cuidados prestados com qualidade ao preço justo e da forma adequada e é isso que nós garantimos e portanto com certeza que nós acrescentamos isso hoje aos nossos clientes é por isso é uma das principais razões porque nos procuram e obviamente que se calhar no caso da ADSC isso também poderia acontecer não conheço a realidade detalhada da ADSC para poder fazer um juízo de valor dessa natureza mas porventura sim porventura haveria esse espaço de oportunidade para com regras claras com guidelines clínicas claras podemos ter melhor qualidade também na ADSC muito obrigado Tiago temos falado várias vezes ao longo desta nossa conversa de situações como prevenção como exclusões etc tenho notado que cada vez mais a fronteira entre o seguro de vida e o seguro de saúde se está a esbater Doutora acha que é possível que embora tecnicamente sejam situações bem distintas não considera que um seguro no futuro poderá fazer parte desta revolução que se pretende um seguro uma apólice que junte vida e saúde de uma forma mais consistente do que atualmente isso por si só são dois ramos diferentes na atividade seguradora ou seja haveria aqui digamos uma ambição muito grande até do ponto de vista normativo daquilo que são as regras de mercado para um seguro de vida e um seguro de saúde eu na parte da prevenção estou inteiramente de acordo ou seja acho que essa também é uma das chaves que tanto do ponto de vista de país como do ponto de vista de seguradoras nós temos para acomodar os custos que vão ser seguramente crescentes com o passar dos anos já falámos aqui também do envelhecimento da população temos novas tecnologias quer do ponto de vista de medicamentos quer do ponto de vista de tratamentos temos também aqui o forte investimento dos grupos privados de saúde feito nos últimos anos ou seja não é descurar que de alguma forma o endividamento destes grupos na construção de hospitais seja passado mais cedo ou mais tarde para o público e neste caso também para as seguradoras e portanto para num ambiente também em que estamos numa fase de atravessar uma pandemia em que ainda não sabemos bem o que é que vai acontecer nos próximos seis meses um ano e quais são os impactos que esta pandemia pode trazer a verdade é que a prevenção é digamos o melhor motor de mitigação de custos quer do ponto de vista de serviço de saúde público quer privado se olhamos para aqui para um dado também que o professor Alberto Campos Fernandes também comentava em que as doenças crónicas são um servidor de recursos e em alguns países chegam a ser 70 ou 80% da faturação de custos com saúde aqui claramente há muito caminho para fazer principalmente tendo em conta que muitos dos investigadores já apontam que as doenças não transmissivas acabam por ter também uma forte componente de digamos de hábitos não saudáveis e portanto de hábitos que podem ser evitados portanto a parte da prevenção é claramente chave isto obviamente que até se pode casar do ponto de vista percebo a questão que vida e saúde ou seja se melhorarmos muito e substancialmente a qualidade de vida dos nossos assegurados que têm seguros de saúde e se ajudarmos a apoiar a parte da prevenção garantidamente que também é um grande benefício do ponto de vista de negócio complementar de um seguro de vida ou seja quanto melhor for a sua qualidade de saúde menor será o risco que a polis de seguro de vida consagrará tenha aí dúvidas é se do ponto de vista será apenas um produto e não a soma de dois como atualmente é muito obrigado professor Sandro Mouros em relação ao futuro da da sua companhia e uma nova visão sobre sobre o mercado e sobre a forma de atuar no mercado considero aqui a questão de ser mutualista ou ser uma sociedade privada que visa ser rentável para os seus acionistas ter na origem uma cooperativa médicos ou ter na origem financeiros pode leva a encarar toda esta problemática de uma maneira diferente sim francisco definitivamente definitivamente aliás isto começa as diferenças entre Portugal e Espanha que é a realidade que conheço dentro da estrutura onde estou integrada a própria diferença ao nível daquilo que é a estrutura do seguro de saúde das coberturas dos capitais das exclusões é totalmente diferente e isso está justamente relacionado com a forma como nasce o seguro de saúde num país e no outro e portanto em Espanha o seguro de saúde nasce na parte do prestador com o intuito de facilitar o acesso ao cuidado de saúde e em Portugal o seguro de saúde nas seguradoras com o intuito sejamos claros com a existência do seguro de managed care de controlar facilitar o acesso mas sobretudo controlar os custos e portanto isso faz com que a estrutura e as ofertas do próprio seguro sejam absolutamente diferentes permite por exemplo a uma seguradora como a Assisa de natureza cooperativista e portanto o ânimo de lucro que tem é um ânimo para reinvestir dentro do seu próprio sistema para sofisticar as suas unidades de prestação e expandir os seus negócios permite naturalmente ter um nível de risco também que é diferente daquilo que será um processo convencional ou tradicional de uma seguradora e por exemplo ter um produto como aquele que estamos já a comercializar que não tem limites de capital não ter limites de idade de permanência portanto uma série de características que até há bem pouco tempo eram indesistentes no mercado ou existiam de uma maneira muito incipiente e é por isso que eu reitero que acho que o próprio seguro de saúde está a ser transformado à medida que entram todas as toda a componente tecnológica também mas daquilo que é a própria experiência de cliente e essa transformação precisa obrigatoriamente de ser acompanhada por toda a parte regulamentar e normativa e nós não podemos manter essa base com os mesmos parâmetros que foram construídos há 20 ou 25 anos atrás e elas têm de acompanhar aquilo que é o desenvolvimento destes modelos de negócio inclusivamente não só naquilo que é a estrutura de segura das ofertas para determinados segmentos que precisam de ser atraídos os segmentos dos jovens o próprio segmento sénior que não tem resposta na maior parte dos casos pelas seguradoras mas é possível que as seguradoras consigam ter ofertas de produtos que sejam interessantes se tiverem também elas essa possibilidade em termos de abertura regulamentar ou normativa a questão que colocava antes o doutor Tiago da questão do próprio cruzamento entre o seguro de vida e o seguro de saúde acaba por ter determinadas limitações dentro dessa perspectiva mas é óbvio que entram de uma forma muito natural dentro daquilo que é o ciclo de vida qualquer um de nós e as seguradoras cada vez mais têm que pensar nos seguros numa lógica de ciclo de vida e portanto cruzar essas ofertas portanto com certeza que sim é diferente a Assis acaba por ter essa diferença e trazer aquilo que é as vantagens dessa diferença para Portugal e é esse o objetivo muito obrigado estamos a atingir o nosso tempo senhor professor ia convidá-lo a fazer uma síntese final da nossa conversa e para podermos a mostrar rapidamente enfim nós estamos todos limitados já com o tempo acho que há aqui uma convergência de pensamento estratégico que me parece evidente acho que há várias linhas que nós temos uma aposta mais um ciclo de vida e mais um momento de vida que foi um bocado a perspectiva do Dr. José Pedro Inácio que nós temos que olhar para a proteção complementar em saúde e em vida ao longo do ciclo que a vida desenha e portanto acompanhando a pessoa ajudando-a e definindo com ela os seus percursos de saúde também em relação àquilo que o Dr. Tiago referiu eu creio que está na altura também a Dra. Sandra de uma forma geral e mesmo a Dra. Mariana Oliveira Martins está na altura do setor fazer uma reflexão estratégica porque nada será no futuro como foi até aqui portanto toda esta ideia de uma relação que é uma relação tradicional como foi a Dra. Sandra que tem 20 anos está aposta em causa pelo choque pandémico e pela natureza dos riscos que nós temos por frente há ferramentas e instrumentos que são muito poderosos que ajudam pessoas e até as companhias que são as ferramentas visitantes e finalmente esta ideia de que eu dizia há pouco que há alguma agitação positiva alguma questão alguma competição por ideias novas claro que aqui já há implicações fiscais nós temos falado muito sobre isso falámos aliás quando foi o programa de assistência financeira falámos depois disso sobre a questão fiscal quanto também às empresas e também a questão da acumulação de capital de poupança os chamados os chamados os chamados produtos PPS em que a pessoa e a educação podia ter uma poupança que se destinava a fins de educação dos filhos que se destinava a fins de saúde e ao mesmo tempo a capitalização e a poupança são ideias que as famílias provavelmente estão interessadas e dispostas e com vontade em utilizar agora o mais do mesmo como muita gente cita o Einstein e portanto eu também cito porque é uma situação clássica que ele dizia que não se resolvem problemas novos usando as mesmas respostas problemas velhos usando as mesmas respostas que tinham sido usadas para os criados ou que deram origem para que eles acontecessem e portanto uma inovação mudar a roda a bicicleta com a bicicleta em movimento reinventar compreender a demografia claro que vocês fazem isso se há companhias que fazem estudos demográficos são as seguradoras por causa das lógicas datoriais e tudo isso descompreender a demografia compreender que uma relação de cobertura de saúde não é uma fotografia é um filme sendo um filme é dinâmico e acompanha um percurso de vida e deve ter uma lógica digamos de proteção do núcleo familiar esta lógica associada a que eu ficarei naturalmente sensibilizado qualquer se não fica sensibilizado se alguém que tem uma cobertura em saúde que eu contratualizo me alerta que tem que fazer um determinado exame pergunta-me se eu já fiz exercício físico se eu não quero como é que eu não gosto de estar com excesso de peso não quer que nós o ajudemos a baixar o peso eu vou só termino com este exemplo nós temos isso estudado isto é matéria de investigação e de muita e de muita conhecimento científico se nós conseguimos baixar 10% do peso de uma população alvesa não é verdade durante 5 anos nós baixamos em 30% do risco associado à emergência de doenças nomeadamente cardiovasculares hipertensão e diabetes portanto vejam bem que o investir na persuasão na ajuda do apoio a alguém nós agora na Organização de Alves Saúde até foi lançada aqui em Portugal há 3 anos por diretor-geral lançou-se o programa de atividade física da OMS a nível mundial e incluímos na descrição dos médicos de família a descrição de exercício físico não é? é um compromisso para 3 vezes ao dia depois no fim tem este programa de exercício físico ora as companhias como as vossas têm possibilidade são criativas têm imaginação para criar incentivos a questão não é o exercício físico de per si é preciso baixar o peso das pessoas ponto muito simplesmente é preciso lutar contra a obesidade infantil é preciso lutar contra a obesidade das grávidas porque são as grávidas obesas que geram crianças obesas é preciso também ter vocês ajudarem nós discutíamos isso hoje de manhã e falámos curiosamente as coisas estão ligadas falámos no advertising agressivo das companhias que vendem produtos alimentares e soft drinks o excesso de calorias ora nós temos que ter aqui uma aliança estratégica em que quem protege saúde primeiro para concluir olha para o ciclo de vida como se nasce cresce vida e morre olha para o ciclo de vida olha para a família e olha para aquilo que é a nossa poupança reforma que é dizer assim eu digo muitas vezes aos alunos que o que vocês fizerem aos 20 aos 30 aos 40 aos 50 é um pecúlio que fica em termos de vocês terem a probabilidade de terem menos doenças ou doenças menos graves é certo é certo como diz o professor Sobrinho Simões que nós temos 30% é genética para além disso e 30% é sorte portanto mas trabalhamos 30% do meio porque temos a genética apesar de as pessoas que não fumam e tem um banco de pulmão e depois temos a sorte que é um tipo que anda no ginásio todos os dias eleva com um vaso em cima de cabeça e morre mas esses aspectos são os aspectos extremos no meio está que nós podemos influenciar o tempo em que a doença chega e a condição em que a doença chega e se tivermos alguém a pressionar-nos a ajudar-nos a incentivar-nos como vos disse se vocês conseguirem convencer as pessoas a perder peso 10% de peso baixam 30% do risco e o que gastam agora na promoção da saúde é muito pouco comparado com o que gastariam se a pessoa fosse para o hospital algum estático ou fazer cateterismos enfim a aplicação de bypasses etc portanto era isso em síntese muito obrigado mais uma vez e a maior felicidade para todos Muito obrigado Sr. Professor e muito obrigado a todos os membros do painel por esta conversa muito produtiva e muito sintética dos problemas que o setor tem que não são quer dizer problemas não é outra coisa o setor felizmente não está com problemas mas tem de se adaptar para poder crescer e para poder prestar um melhor serviço à população e essencialmente ele que tinha uma palavra que o Sr. Professor também me ensinou que é a questão da transparência eu enquanto público também posso dizer às seguradoras que há de facto um problema de confiança que tem que ser ultrapassado rapidamente sei que há um processo nesse sentido sei que as regras estão muito mais claras e que os segurados estão a compreender muito melhor as regras do jogo mas é um processo que não pode ter fim porque isso está a levar realmente a tal relação de desconfiança que não é saudável e que não vai ter e que vai atrasar o crescimento e desenvolvimento do setor muito obrigado por todos muito bom dia bom dia obrigado muito obrigado tchau 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 Legenda Adriana Zanotto